Líder S.A. O olhar do amanhã. Oferecimento Marston. Soluções em recursos humanos para a sua empresa. Atendimento em todo o Brasil. Olá pessoal, espero encontrar todos e todas muito bem. Sempre uma honra estar com vocês no nosso Líder S.A. No programa de hoje eu recebo o Henrico Milani, o CEO da Vapsa. Fundado em 1994, a Vapsa Alimentos é pioneira em seu segmento. Possui tecnologia exclusiva de ponta no Brasil e oferece em seu portfólio grãos, tubérculos, vegetais e carnes. Com distribuição nacional e com exportação para mais de 11 países, a empresa conta com certificações de qualidade e segurança alimentar, nacionais e internacionais, atendendo todos os públicos que buscam comida de verdade. Henrico, seja muito bem-vindo ao Líder S.A. Ricardo, muito obrigado pelo convite. É uma honra, uma satisfação estar aqui junto com você. A Vapsa é uma empresa que é impossível falar dela sem falar de inovação. Afinal de contas, ela já tem muitos anos de mercado, mas ela nasceu inovadora. Conta para a gente um pouco da história da Vapsa, para nós entendermos como foi essa trajetória de inovação que não para nunca. É uma empresa que sempre está inovando. Exatamente, Ricardo. Então, a Vapsa é uma indústria paranaense, fundada em 1995, e ela tem no seu DNA uma tecnologia muito nova. Então, a inovação está dentro da nossa empresa desde a sua fundação. A gente fala muito aqui dentro que a gente ainda é a tecnologia do futuro, porque muitas pessoas ainda têm dúvidas com relação ao nosso produto. Por ser um produto sem conservantes, sem aditivos, que fica fora da geladeira, ele acaba gerando uma dúvida nas pessoas. Então, o que a gente conquistou até hoje foi muito de explicar o processo, explicar o que é a nossa empresa, e as pessoas entenderem que existe a possibilidade de ter um alimento saudável, que não precise de refrigeração, e não precise de conservantes e nem aditivos. E de uma forma extremamente prática. Então, eu quero que você traga para a nossa telespectadora e para o nosso telespectador um pouquinho de como é o processo de fabricação, porque realmente é uma dúvida que surge para todos nós, ter um produto embalado fora da geladeira, como você comentou, porém de uma forma natural, sem conservantes. Conta para a gente como é esse processo de industrialização do alimento, mas que faz com que ele permaneça saudável e sem conservantes. Então, a nossa indústria, a gente trabalha com legumes, grãos e proteínas, carnes, aves, suíno. Todos os produtos, eles são embalados a vácuo, né? Antes de serem cozidos e esterilizados. Então, ele passa por esse processo de cozimento e esterilização após ser embalado. Esse é o pulo do gato da tecnologia, né? É o processo todo. Qualquer alimento, ele entra em natura dentro da embalagem e ele é cozido e esterilizado. Então, no nosso processo, a gente consegue notar qualquer tipo de micro-organismo, bactéria, levando um produto saudável para a casa do nosso consumidor. Você tem 37 anos e já atingiu o cargo de CEO da empresa. Como você construiu essa trajetória? Compartilha para a gente como ela aconteceu e como você vem fazendo uma gestão moderna, inovadora dentro da companhia. Eu sou formado em engenharia de produção, né? E faz 17 anos que eu estou dentro da indústria. Então, eu vim acompanhando boa parte do que aconteceu no passado e vim me instruindo, conhecendo, estudando muito como funciona a parte de gestão, a parte de governança, essa parte de sustentabilidade, que é uma coisa que a gente foca muito dentro da nossa indústria, parte da ambiental e principalmente essa parte de inovação. Desde 2007, a gente começou a internacionalizar a nossa empresa. Então, acompanhei muitas feiras fora do país, vendo o que as outras empresas estão fazendo na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia e tentando trazer lá de fora boas ideias para o nosso negócio. Compartilha com a gente como foi esse processo de internacionalização. Afinal de contas, como eu falei na abertura do programa, já são 11 países, à exceção do Brasil, atendidos mundo afora, né, Henrico? Construímos dentro da nossa indústria um sistema de gestão integrada. A gente passa por diversas auditorias hoje. São auditorias pesadas de segurança alimentar que fiscalizam todo o nosso processo. Vai graduando a gente a exportar para qualquer país. Então, nos tempos que a gente vive hoje, que está todo mundo preocupado com a saúde, com a contaminação, a Vapsa, ela é uma solução para os nossos clientes, não só no Brasil, como fora também. E esses certificados, eles nos permitem chegar em qualquer lugar do mundo, né? Isso é uma grande satisfação para a gente, porque somos uma indústria familiar, que começou em 95, e conseguimos levar o nosso produto para vários lugares, né? E cada lugar que a gente vê, a gente fica muito satisfeito, porque a gente gera em torno de 400 empregos na nossa região, né? Uma região que é totalmente agrícola, né? Voltada para o agronegócio. Então, a gente vem crescendo junto com esse segmento também. Henrico, eu gostaria que você trouxesse justamente uma experiência em relação a uma questão que eu sempre penso, porque as pessoas hoje, cada vez mais, muitas pessoas moram sozinhas, por exemplo. E para quem não conhece a Vapsa, gente, vocês precisam conhecer. É uma caixa, vem o produto pré-cozido, imagino eu, você me corrija se eu estiver errado, ou se ele já está cozido, Henrico, mas quase que pronto para o consumo, o que faz com que você tenha uma facilidade na produção da sua comida também dentro de casa. E depois nós vamos falar um pouquinho dos restaurantes também. Isso é uma realidade do mercado? Quer dizer, o consumo vem aumentando, porque também as pessoas vêm mudando o seu comportamento de consumo enquanto construção de família, o tempo que as pessoas hoje levam para casar e constituir família, isso muda também no mercado da Vapsa? Ele não é pré-cozido, ele é 100% cozido já. Então, a gente tenta fazer o trabalho mais difícil dentro da nossa indústria, que é cozinhar, que é descascar, que é desfiar. Então, a gente fala que a gente faz o serviço para levar o produto pronto para a casa do consumidor, para que ele possa chegar em casa e desfrutar de momentos com a família e simplesmente esquentar um produto ou só temperar, dar o seu toque final. A gente tem uma linha de produtos que são embalagens porcionadas, menores, para quem mora sozinho, um almoço, um jantar para a família. Então, fica uma coisa muito prática de fazer e você está consumindo um produto muito saudável, porque, como eu falei no início, não tem conservantes, não tem aditivos, e é comida de verdade, é um bordão que a gente usa aqui dentro que vá para sair comida de verdade, porque, apesar de estar fora da geladeira e dentro da embalagem a vácuo, ele não tem conservantes, é o produto em si. Então, isso tem um apelo e tem um crescimento muito grande. Nós falamos há pouco da questão da internacionalização da empresa. Naturalmente que isso faz com que você viaje bastante, conheça diferentes culturas de consumo. Quais são as suas percepções em relação a esse ponto, Henrico? O que você tem visto de diferente em outros países? Experiências que também podem se aplicar positivamente no Brasil? E o que o Brasil também faz de diferente em relação aos países que você tem visitado e tem frequentado em razão da VAPSA? Então, Ricardo, eu vejo que o Brasil ele não deve nada para ninguém, sabe? A gente tem muita coisa boa aqui, a gente viaja, vê o que tem lá fora e aqui tem muita coisa parecida, às vezes tem coisa muito melhor aqui que lá fora. O Brasil tem se desenvolvido muito grande nas indústrias, um desenvolvimento muito forte nas indústrias de alimentos, nos frigoríficos, a qualidade de produto, a segurança alimentar e todo mundo procura o Brasil para fazer alguma coisa. Você vai em qualquer gôndola de supermercado no mundo, você vai encontrar algum produto brasileiro. E isso é gratificante para a gente que tem uma indústria, que viu como que é a evolução desse setor no Brasil. Isso é muito bacana para a gente que está aqui e a gente conseguir levar cada vez mais novidades, não só para o mercado interno, mas lá para fora também, expondo os nossos produtos em feiras, tendo os nossos produtos destacados em alguns supermercados. Isso dá orgulho para a nossa empresa. Como é um orgulho também conversar contigo, até porque dentro desse contexto que você colocou, eu tive a oportunidade de entrevistar o Mark Reicher, presidente do grupo Bayer, ele usou uma expressão que eu achei interessante. O Brasil é o celeiro do mundo. Em se tratando de alimentos, o mundo precisa do Brasil. E nós estamos vendo também, Henrico, uma transformação nos hábitos de consumo. Muitas pessoas estão se tornando veganas ou vegetarianas. Isso muda a perspectiva que a indústria alimentícia, não só a Vapsa, mas como um todo, precisa passar a olhar para o consumidor? Exatamente. Isso muda, vem mexendo com a cadeia toda, porque existe a linha de produtos plant-based, ele agora, mas o crescimento do orgânico, dos produtos orgânicos, ele vem crescendo numa base muito sólida. Então, se pega algumas empresas multinacionais investindo em produtos orgânicos, investindo na cadeia, porque hoje a produção dos orgânicos está muito na agricultura familiar e a gente vê essa agricultura se desenvolvendo, a gente vê família se desenvolvendo e buscando não levar agrotóxico para o campo. Então, isso é um segmento que é bem bacana, que a gente está inserido hoje, a gente tem tido um crescimento bacana nesse segmento dos orgânicos. E é uma coisa que vem para ficar, essa mudança de hábito do consumidor, ela veio para ficar e a pandemia mudou muito isso, né, Ricardo? Então, é uma coisa bem interessante. Quais foram os desafios que vocês encontraram durante a pandemia? Afinal de contas, nenhuma empresa, afinal, não só as empresas, nenhuma pessoa estava esperando algo tão significativo e que mudasse tão drasticamente os hábitos de todos nós. Quais foram os desafios que você, enquanto CEO da Vapsa, encontrou na mudança em se tratando, por exemplo, de gestão da empresa e do próprio negócio de vocês? Antes da pandemia, 50% do nosso negócio era varejo e 50% era food service. Quando veio a pandemia, a gente teve que virar a chave. O que eu vou fazer para recuperar o faturamento que eu tinha no food service e para mudar o que eu tenho dentro da indústria para produzir produtos de food service, que são embalagens diferentes, são conceitos diferentes? O que a gente vai fazer? Então, a gente sentou, planejou, criou alternativas, a gente entrou, já estava evoluindo bem nas vendas online e a gente teve uma resposta muito boa no varejo. Muitas pessoas que não conheciam o nosso produto começaram a experimentar pelo receio de ter que cozinhar, de ter que pedir alguma coisa no início de delivery, depois foi se mostrando que não tinha por que as pessoas terem medo de pedir comida porque não transmitia vírus. A gente foi evoluindo passo a passo nisso, foi buscando alternativas para crescer no varejo e tentar recuperar o faturamento que tinha no food service. Acabou que chegou no final do ano, tivemos uma recuperação do food service no final do ano, as pessoas ficaram mais confortáveis em pedir alimentos em casa, pedir suas refeições em casa e acabou que a pandemia nos ensinou bastante coisa. A gente teve que olhar para dentro e tentar mexer nos custos, despesas, porque ninguém sabe o que vai acontecer e a gente como empresa familiar também tinha uma dúvida como tocar o negócio, ninguém tinha muito conhecimento do que poderia acontecer e acabou que foi um ano positivo, criamos várias restrições dentro da indústria, não recebemos visitas, sem reuniões presenciais, diminuímos muito a quantidade de pessoas dentro da empresa e isso acabou que a gente fechou com um ano positivo e com aprendizado, eu acho que o que a gente leva foram muitas lições dessa pandemia que ainda não acabou, a gente continua muito preocupado e atento com as medidas que devem ser tomadas e tudo que a gente adotou no início a gente continua fazendo na nossa indústria e isso deve mudar o hábito também de trabalho das nossas equipes, dos nossos colaboradores, inclusive com a segurança de todos. Para o nosso telespectador e para a nossa telespectadora que não conhece a expressão, o food service é o segmento de restaurantes, você como industrial que naturalmente percebe toda a dinâmica, sazonalidade, enfim, desse mercado, pois são clientes de vocês, nota que há uma recuperação gradual da economia, esse segmento ele começa também a se recuperar, aqueles que já inovaram também e conseguiram sobreviver, você percebe uma recuperação nesse segmento? A gente nota uma recuperação grande nesse segmento e principalmente para o nosso negócio que leva esse apelo da segurança alimentar, ele parece que está crescendo mais, porque as pessoas estão diminuindo a quantidade de colaboradores dentro dos seus restaurantes, lanchonetes, ainda tem que trabalhar com um pouco de faltas, as pessoas ainda estão sendo, ainda não estão comparecendo 100% ao trabalho e o nosso produto como um produto pronto, ele leva uma alternativa boa para os donos desses negócios que atuam como restaurantes, lanchonetes, pizzarias. Perfeito, eu gostaria também que você trouxesse, Henrico, a sua visão, o seu olhar do amanhã para o mercado como um todo, nós temos muitas pessoas que são trabalhadores, pequenos empreendedores, pequenos empresários, médios empresários, a sua visão em relação às perspectivas para os próximos três anos ou quatro anos no nosso país, você vê com otimismo que nós conseguiremos de alguma forma se reestabelecer, já há um processo em vários estados de recuperação, mas você percebe com otimismo o mercado brasileiro também, apesar de vocês atuarem internacionalmente? Eu acredito muito no mercado brasileiro, no potencial que tem, eu acho que tem muita coisa boa para acontecer no país, a gente vê as empresas inovando, as pessoas inovando, produtos, ideias, muita coisa acontecendo, parece que a gente evoluiu há alguns anos nessa pandemia, acredito que o mercado para alimentos, ele entrou dentro do mercado online que estava fora, o mercado de alimentos não existia dentro do mercado online, existia alguma coisa de delivery, mas para as indústrias, para as empresas venderem, era uma coisa que não existia, era uma coisa muito pequena, e isso ganhou uma escala, fez as empresas acelerarem, entrarem com seus e-commerce, com as suas lojas virtuais, conectarem a marketplace, e isso traz uma inovação muito grande para a indústria, então, eu acredito muito no potencial, o Brasil tem grandes empresas, grandes empresários, do menor empresário, do cara que tem uma pizzaria, que tem um restaurante, todo mundo está inovando, a gente vê que está todo mundo otimista com o que vai acontecer com o Brasil nos próximos anos. Enrico, nosso programa está chegando ao final, pela alegria e privilégio de entrevistar as grandes lideranças brasileiras e latino-americanas no Líder S.A., tem uma pergunta de encerramento que eu faço a todos, gostaria também de fazer a você. Para Enrico Milani, o CEO da Vaps Alimentos, qual o Brasil que dá certo? Bom, Ricardo, o Brasil que dá certo é o Brasil do brasileiro mesmo, do povo que vai para a rua trabalhar, que passou por momentos muito difíceis nos últimos anos e a gente vê que as pessoas não desistiram, não desanimaram, os empresários do nosso ramo sofreram muito, mas são pessoas aguerridas que lutaram, que as pessoas não desistiram dos sonhos por causa de algum obstáculo que aconteceu, as pessoas continuaram sonhando, então eu acredito muito no potencial que tem o povo do brasileiro, sabe? Porque são pessoas que não desistem, não desistem, vão atrás, lutam, acreditam no seu negócio, acreditam no seu potencial, trabalhando cada vez mais com conscientização, buscando um produto de qualidade, né? E isso nos motiva a estar dentro desse mercado e nos motiva a continuar empreendendo e continuar investindo no Brasil. Somos um povo criativo, mas também aguerrido. Henrico, muito obrigado por esse papo, quero dizer a você que as portas do Líder SA estarão sempre abertas a você e a Vaxa. Ricardo, eu que agradeço a oportunidade de poder contar um pouco da nossa história, da nossa empresa e muito obrigado. É sempre uma alegria e um privilégio dividir esse momento do nosso Líder SA com vocês. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa. Líder SA O Olhar do Amanhã Oferecimento Marston Soluções em Recursos Humanos para a sua empresa Atendimento em todo o Brasil do Brasil. Líder SA